Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Vou compartilhar com vocês o texto que está em Jó, capítulo 1º. Jó capítulo 1º, versos 6 a 12. Jó capítulo 1º, versos 6 a 12. Está escrito o seguinte, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debaude ou inutilmente teme a Deus? A casa não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste. E os seus bens se multiplicaram na terra, estende porém a tua mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Diz o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora capítulo 2, versos 1 a 6, por favor. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se dizia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. E tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, ponha tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Diz o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Meus amados, esse texto registra esse episódio da reunião de Deus com seus filhos. E eu quero crer que aqui são os anjos. E eu quero crer que nas regiões celestes. E a Bíblia não dá explicações, mas diz que Satanás apareceu por lá. E é curioso que quem começa a conversa é Deus. Perguntando para Satanás assim, de onde vens? Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista, inveterado. Ele está por aí. Está antenado, está de olho. Está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez, perguntando assim para ele. Observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus. E que se dizia do mal. Em outras palavras, Jó era o homem mais piedoso da sua geração. Quando a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, isso significa que é aquilo que você é, quando ninguém está vendo. Com a porta do quarto trancada. Quando diz que ele é um homem reto, significa que ele é exatamente aquilo que as pessoas estão percebendo. Um homem que tem uma vida pautada pela verdade e pela justiça. Homem temente a Deus, significa que isso é o princípio da sabedoria. Homem que se dizia do mal, significa que ele é deliberadamente santo. Bom, Satanás podia ter respondido para Deus assim, bom, esse eu não conheço ainda. Estou meio ocupado, tenho outras agendas. Quem sabe um dia eu boto os olhos nele. Eu observo a ele. Mas não foi a resposta de Satanás para Deus não. Satanás respondeu assim para Deus, mas também puderas. Desse jeito aí, qualquer um te adora. Tu tens abençoado a vida dele. Tu tens colocado um grande muro de proteção ao redor da família dele. Tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro. Os bens dele prosperam na terra. Desse jeito aí, é muito fácil te adorar. Satanás com isso, insinua duas coisas. Primeiro, Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é. Apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que Jó só adora a Deus por causa das bênçãos que recebe de Deus e não por causa do caráter de Deus. Satanás insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua mais, que Jó não é honesto quando ele serve a Deus. Que Jó descobriu que religião dá lucro. Que é um bom negócio. E que ele só serve a Deus porque com isso ele recebe determinados benefícios que de outra forma não receberiam. Com isso, Satanás está levantando aqui duas teses. Primeira tese, ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese, ninguém ama mais a Deus do que a família. O que é que um homem tem? Um homem tem bens. Um homem tem família. Aí Satanás disse assim para Deus, toca no que ele tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. E verás se toda esta fidelidade de Jó não cai por terra. Então diz a Bíblia, que sem que Jó soubesse, Deus o constitui em seu advogado na terra. E coloca a sua própria reputação nas mãos de Jó. E diz assim para Satanás, pode tocar no que ele tem. Só não pode tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem um centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir e nem um centímetro a mais. Porque o Deus que servimos, manda no céu, manda na terra e manda no inferno. Satanás está debaixo da autoridade absoluta do nosso glorioso Redentor Jesus Cristo. Com a permissão de Deus, Satanás porém sai dali para provocar um verdadeiro terremoto na vida de Jó. Convido você a olhar no versículo 3, 1, 3. Porque Jó não era apenas o homem mais piedoso. Conforme diz o versículo 8. Mas conforme diz o versículo 3, está escrito assim. Depois de quantificar os bens que ele possuía, está escrito. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Sabe o que significa isso? Ele era o homem mais rico da sua geração. Cai um mito aqui. Não é pecado ser rico. Você pode ser o homem mais rico e ao mesmo tempo o mais piedoso. O problema não é ser rico. O problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter. O problema não é ter dinheiro no bolso. O problema é entronizar o dinheiro no coração. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor do dinheiro. Mas inobstante Jó ser o homem mais rico da sua geração. Veja você comigo. Que nos versos 14, 15 e 16. Satanás vai usar os sabeus. Satanás vai usar os caldeus. Satanás vai usar o fogo para destruir tudo o que Jó tinha de uma maneira abrupta e rápida. O homem mais rico entra em colapso financeiro. O homem mais rico quebra. Vai a banca rota. Bom, você e eu conhecemos gente que por muito menos, dá um tiro na cabeça. Por muito menos, blasfema contra Deus. A grande pergunta é, será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que Jó amava mesmo mais a riqueza e o dinheiro do que a Deus? Será que Jó blasfemaria mesmo contra Deus? Será que a tese de Satanás era verdadeira? A resposta, confira comigo, está no versículo 21. Ele diz o seguinte, no sair do ventre de minha mãe, no voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo? Não vou levar nada deste mundo? Portanto, o que eu grangiei entre o berço e a sepultura, não é a razão da minha vida. Eu adoro a Deus, não por aquilo que Deus dá. Eu adoro a Deus por quem Deus é. Eu não adoro a Deus por causa das bênçãos de Deus. Eu adoro a Deus por causa do caráter de Deus. E aqui Jó derrota a primeira tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que o dinheiro. Mas tem uma segunda tese. Ninguém ama mais a Deus do que a família. Se você ler capítulo 1, versículo 5, você vai notar que Jó era um pai exemplar. Mesmo sendo muito rico e tendo uma agenda tão congestionada. E mesmo tendo dez filhos e todos eles adultos. E Jó costura a unidade dos filhos. E há uma coisa curiosíssima aqui. Já que nós temos pais e filhos aqui. Toda família que tem mais de um filho, sabe disso. Os filhos não são naturalmente unidos. Quando você vê uma família unida, pode ter certeza. Por trás tem um pai e tem uma mãe que trabalha para que os irmãos sejam amigos. Agora, quando tem dinheiro por trás, é mais complicado ainda. Sabe por quê? O dinheiro não tem liga. O dinheiro não tem amálgama. O dinheiro divide. O dinheiro separa. Porque Jó era um pai intercessor. Porque Jó era um pai presente. Porque Jó era um pai conselheiro. Porque Jó era um pai que se preocupava com a salvação e a santificação dos seus filhos. Diz a Bíblia, que os seus filhos eram amigos e unidos. Mas no mesmo dia que acontece o colapso financeiro de Jó. Ele recebe a mais amarga notícia da vida. Os seus dez filhos, num dia de festa, na casa de um deles. Sofrem um acidente. E todos os dez filhos de Jó morrem no mesmo acidente. Você já pensou o que é que é um pai levar para o cemitério todos os seus filhos, num único dia? Como é que ele volta de lá? Como é que ele recomeça a vida? Como é que ele se levanta do luto? Como é que ele reconstrói seus sonhos? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém de fato ama mais a Deus do que a família? Será que de fato Satanás tinha razão e Jó se voltaria contra Deus para blasfemar contra ele? A resposta está no capítulo 1, versículo 20. Confira comigo aí. Diz o texto que logo que Jó recebe essa notícia. Ele se levanta, rasga o seu manto, rapa a cabeça, lança-se em terra. E disse, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele prova que ama mais a Deus do que a família. Ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Ele derrota a segunda tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que a sua própria família. Mas agora vem o capítulo 2, e novamente Deus está lá com seus filhos, e Satanás aparece por lá. E é curioso que é Deus quem começa de novo perguntando do mesmo jeito, de onde vens? Satanás respondeu sim, de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que significa isso? Satanás está dizendo o seguinte, estou fazendo o que eu sempre fiz, não mudei a minha agenda, estou por aí. Estou de olho, estou antenado, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus pergunta de novo, observaste o meu servo Jó? E dá o currículo de Jó sem alterar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se dizia do mal. E Deus diz, mentes e tasses contra ele, para o destruir sem causa, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas, você diz que ninguém ama mais a Deus, do que o dinheiro e do que a família, pois Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, provou que me ama mais do que a família, Jó derrotou as suas teses Satanás. Então Satanás levanta uma terceira tese, pele por pele, e tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti, na tua face. A terceira tese de Satanás é essa, ninguém ama mais a Deus, do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez Deus o constitui em seu advogado na terra, e diz para Satanás, pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não pode tirar a vida dele. Satanás ainda é um ser limitado, e limitado por Deus, ele só pode ir, até onde Deus o permite ir, e nem um centímetro a mais. Satanás sai dali, diz a Bíblia, e coloca uma doença maligna em Jó, do alto da cabeça, a planta dos pés. Este homem que já está falido, e enlutado, agora fica doente. Seu corpo, vira uma chaga aberta, uma ferida viva. Bolhas de pus, começam a se formar no seu corpo. E diz a Bíblia, que Jó precisa morder nessas bolhas de pus, para aliviar a sua dor. Sua pele vai ficando necrosada, ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele não consegue ter alívio. Este homem vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. O seu corpo cheira mal, as pessoas passam, as pessoas praguejam, as pessoas cospem, as pessoas cortam volta dele, até os mais próximos, até os familiares, vão desistindo dele, vão abandonando a ele, e ele fica rendido na sua desdita. Precisa pegar um caco, talvez de telha, para raspar a sua pele necrosada. Este homem não tem mais o que sofrer. Nesta hora diz a Escritura, que a sua mulher se aproxima dele, e pergunta, ainda conservas a tua integridade Jó? Amaldiçoa Deus e morre, acaba com isso, tenha pelo menos coragem e dignidade de tirar a sua vida. E ele responde para ela, tu falas como uma louca, tendo nós recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Está escrito que em tudo isso, Jó não pecou contra Deus, com seus lábios, ele reprova a terceira tese de Satanás, ele prova que ama mais a Deus do que a si mesmo, ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é, não por causa das dádivas de Deus, mas por causa do caráter de Deus. Mas aí confira comigo, capítulo 2, versículo 11, Vem os amigos, Ele faz, bildades, ofar, combinaram ir, conduer-se de Jó e consolá-lo. Diz o texto que levantando-se de longe os olhos, não reconheceram Jó, e ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto, lançava-se pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com Jó na terra, sete dias e sete noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a sua dor era muito grande. Então eu faço uma pergunta a vocês, esses três amigos, de fato eram amigos de Jó? A resposta óbvia é, claro que eram amigos. Eu faço uma pergunta a você, alguma vez você já recebeu alguma visita assim? Quando você estava passando um momento difícil? Pessoa que vem de longe, sete dias, sentada com você no chão, sem abrir a boca, chorando, ao ver o seu sofrimento? Você já fez alguém, alguma visita dessa natureza? Mas qual era o problema desses homens então? O problema desses amigos de Jó, que num dado momento eles deram uma de teólogos. eles começaram a cogitar, desenvolveram a lógica cartesiana, de causa e efeito, e eles pensaram assim, para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito alguma coisa errada. Mas para Jó estar sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram. Mas eles não só falaram, falaram para Jó. E assacaram contra Jó, os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de louco, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de ladrão. Falaram para Jó, que ele roubou os órfãos e as viúvas, por isso que ficou rico. Falaram para Jó, que por ser ele um homem louco, Deus havia matado os seus filhos. E eles foram massacrando Jó, eles foram cravando Jó, com as suas setas venenosas, e eles foram colocando Jó, debaixo de um rolo compressor. E eles massacraram, este homem de Deus. Sabe o que Jó fez? O que você e eu faríamos? Jó começa, a perguntar para Deus, porquê meu Deus? Porquê que eu estou sofrendo? Porquê que a minha dor não cessa? Porquê que eu não morri no vento da minha mãe? Porquê que eu não morri ao nascer? Porquê que os seios da minha mãe, não estavam murchos de leite, para eu morrer de fome? Porquê que o Senhor não me mata de uma vez? Jó levantou aos céus, dezesseis vezes esta mesma pergunta, porquê, 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 porquê? Jó levantou aos céus, trinta e quatro queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O total silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel. Eu posso garantir para vocês hoje aqui, o silêncio de Deus, grita mais alto nos ouvidos da nossa alma, que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Pior do que sofrer, é sofrer sem explicação. Se vocês estão notando comigo, Jó está sendo golpeado nas cinco áreas mais importantes da vida de uma pessoa. Primeiro, a vida financeira. Segundo, sua saúde. Terceiro, seu casamento. Quarto, seus filhos. Quinto, suas amizades. Todas essas áreas vitais estão sendo dinamitadas, destruídas, minadas na vida desse homem. Esse homem está no fundo de um poço. Ele não tem mais nada para perder. Ele está completamente rendido a sua desdita, ao fracasso, à derrota. Esse homem não tem nada mais em quem segurar, a quem buscar. Ele está no fundo de um poço. Mas quando você está no fundo de um poço, só tem uma direção para olhar. É para cima. É para o alto. É para Deus. Esse homem perdeu os seus bens. Esse homem perdeu a sua saúde. Esse homem perdeu o apoio da sua mulher. Esse homem enterrou os seus filhos. Esse homem perdeu o apoio dos seus amigos. Esse homem olha para todo lado e tudo é ruína na vida dele. Mas esse homem não perdeu uma coisa. Esse homem não perdeu a sua confiança em Deus. E quando ele está no fundo do poço, ele arranca de dentro da alma um brado de esperança, ao dizer, mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E por fim, eu vestir esse meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. Pode vir momentos difíceis, pode vir momentos de perda, pode vir momentos de luto, pode vir momentos de angústia e dor na sua vida, mas Deus jamais deixará você desamparado. Ele sustenta você, Ele segura você, Ele ampara você, Ele levanta você. É curioso, irmãos, que quando Jó arranca do peito esse brado de esperança, Deus rompe o silêncio e começa a falar com ele. Mas curiosamente, Deus ao conversar com Jó, Deus não respondeu nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não respondeu nenhuma das 34 queixas de Jó. Ao contrário, Deus fez 70 perguntas para Jó. 70 Todas perguntas retóricas, que não dava para responder. Deus, como que abriu as janelas dos céus, despejando em catadupas, torrentes da sua glória, do seu conhecimento sobre Jó, da sua majestade, do seu poder, e Deus começa a perguntar para Jó assim, ô Jó, onde tu estavas quando eu lancei, ou quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar, para que elas não invadissem a terra? Ô Jó, me explica, como é que eu formo a geada? E Deus foi mostrando para Jó, o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade, a sua glória, a sua magnificência, e quando Jó, é esmagado por esta gloriosa revelação de Deus, ele para, para ter a mais importante, experiência, da sua vida, e eu gostaria de contar para você, como é que ele teve essa experiência, então vá comigo agora, por favor, para o capítulo 42 de Jó, porque aí, algumas revelações, que mostram a experiência desse homem com Deus, que pode ser nesta noite, a sua experiência com Deus, primeira coisa que Jó reconheceu, quando Deus se revelou a ele, está aí no versículo de número 2, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei, que tudo podes, ele reconheceu a onipotência de Deus, preste bem atenção nisso, você e eu, temos fraquezas, indisfarçáveis, como o bispo Júlio disse agora há pouco, a gente tem que ler, crente precisa ler, quem cessa de aprender, cessa de ensinar, eu gosto muito de ler, sempre gostei, passo nas livrarias, praticamente toda semana, e você sabe que, no Brasil e no mundo, os livros que mais vendem, são os livros de autoajuda, e os livros que ensinam você a ficar rico, rápido, eu acho que não estou sabendo ler bem esses livros, mas esses livros de autoajuda, diz assim para você, você é forte, você é um gigante, você tem a força, você tem o poder, há poder nas suas palavras, você é alguém tão poderoso, que basta fazer cócegas no seu interior, e levantar-se-á daí, um gigante, sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário, a Bíblia diz que você e eu somos fracos, a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura, e sabe que nós somos pó, então deixa eu provar que você e eu somos fracos, primeiro nós temos fraquezas físicas, o gente querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis, as mulheres mais espertas do que os homens, usam alguns recursos interessantes, como os bons cosméticos, dão uma boa disfarçada, daqui a pouco, uma boa cirurgia plástica, ajuda muito, mas chega um momento, que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria jeito mais, as pernas ficam bambas, os braços descaídos, os joelhos trópicos, os olhos embaçados, e dizem os entendidos, que cada fio de cabelo branco, que brota na nossa cabeça, é a morte chamando-nos para um duelo, eu acho até um exército acampado ao meu redor, tem os fraquezas físicas, mas nós temos fraquezas emocionais, quantos de nós, nas noites mais escuras da alma, gemendo e chorando, dissemos para Deus, oh meu Deus, eu não aguento mais, o Senhor estende a mão para mim, eu pereço, tem os fraquezas emocionais, mas nós temos fraquezas morais, quantos de nós, com lágrimas nos olhos, já não prometemos para Deus, Deus, eu não quero mais cometer esse pecado, eu não quero mais cair, neste mesmo pecado, daqui a pouco, você se flagra, cometendo o mesmo pecado, não é porque faltou para você, honestidade e sinceridade, não faltou para você, poder, somos fracos, mas nós temos fraquezas espirituais, nós somos um ser contraditório, ambíguo, paradoxal, Paulo diz que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu pratico, somos fracos, mas é maravilhoso, você poder afirmar como Jó, mas o meu Deus, tudo pode, para ele não tem doença incurável, para ele não tem vida irrecuperável, para ele não tem perdão, que ele não possa perdoar, para ele não tem casamento, que ele não possa restaurar, para ele não tem família, que ele não possa reerguer, para ele tudo é possível, ele pode tudo quanto ele quer, ele tudo pode, portanto irmãos, não tem nada mais importante para a família, do que relação pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, mulher e marido, irmãos e irmãos, do que saber, quem é o Deus que nós servimos, quão grande é o Deus que nós adoramos, a pergunta que eu faço a você, nesta noite é, quem é o seu Deus, quão grande é o seu Deus, quão majestoso é o seu Deus, quão poderoso é o seu Deus, quanto pode o seu Deus? A W. Tozer, que foi um dos mais importantes escritores, do século XX, disse que o maior problema da igreja contemporânea, ele estava falando da igreja lá, do século passado, mas é o problema nosso ainda hoje, ele disse que o maior problema nosso, é que nós passamos a maior parte do tempo, medindo, tomando o nosso próprio pulso, e olhando para o nosso próprio umbigo, quando o nosso papel é, conhecer a Deus, e prosseguir em conhecê-lo, porque o povo que conhece a Deus, é um povo forte, diz a escritura, quem é o seu Deus, quão grande é o seu Deus? Quando o profeta Isaías, estava pensando sobre isso, e diz, o meu Deus, é aquele que mede as águas, na concha da sua mão, o meu Deus, é aquele que pesa o pó das montanhas, em balança de precisão, o meu Deus, é aquele que espalha as estrelas, no firmamento, e por ser forte em força, e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas venha a faltar, o meu Deus, é aquele que olha, para as grandes potências, econômicas e militares da terra, e considera, todas essas nações, como um pingo que cai de um balde, como um pó, numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada, pois este é o seu Deus, agora pergunte, pergunte para um astrônomo, qual é o tamanho desse universo, que ele mediu a palmas? Pergunte, sabe qual a resposta dele? Eu não sei, e quando esse astrônomo diz, eu não sei, ele não está confessando, uma ignorância absoluta, não, é porque nenhum homem, por mais robusto, que seja o seu conhecimento, por mais peregrina, que seja, a sua capacidade mental, é capaz de afirmar, com precisão, qual é o tamanho do universo, isso é uma matéria em estudo ainda, o que eles já sabem, é que o nosso universo, tem mais, de 93 bilhões, de anos luz, de diâmetro, e o que significa isso? Significa que se você voar, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros, por segundo, nessa velocidade, você demoraria, mais de 93 bilhões, de anos, para ir de uma extremidade, a outra do universo, pois o seu Deus, é maior do que isso, ele criou tudo isso, não tem um centímetro, desse universo, onde eu não posso ter, isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui, este é o seu Deus, pergunte um astrônomo, quantas estrelas existem, sabe qual a resposta dele? Eu não sei, o que eles já sabem, afirmam, é que há mais estrelas, no firmamento, do que todos os grãos de areia, de todas as praias e desertos, do nosso planeta, vá um dia a praia, encha a concha, da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro, e tenha paciência, de contar, quantos grãos de areia, você consegue botar, na concha da sua mão, pois há mais estrelas, do que todos os grãos de areia, de todas as praias e desertos, do nosso planeta, mas o seu Deus, não apenas criou todas elas, o seu Deus, matizou cada uma delas, pelo nome, e por ser forte em força, e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma delas, venha a faltar, este é o seu Deus, Ele tudo pode, A ciência hoje, não está pasma mais, com o macro universo, ela está pasma, boquiaberta, é com o micro universo hoje, você pega uma folha, por mais terra que ela seja, ela é tão complexa, como a cidade de São Paulo, você pega uma gema de ovo, ela é mais complexa, do que qualquer coisa, que o homem já inventou, doutor John Wilson, um catedrático de Harvard, um dos maiores, uma das maiores autoridades, de oftalmologia no mundo, diz que você e eu, temos em torno de, dois milhões de fios, duplos, encapados, em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto circuito, e nós ficaríamos cegos, doutor Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais importantes, descobertas no século passado, e descobriu que você e eu, somos um ser, programado geneticamente, computadorizadamente programados, descobriu que você e eu, temos em torno de 60 trilhões, de células vivas no nosso corpo, descobriu mais, que em cada uma dessas células, você tem um metro e setenta centímetros, de fita DNA, onde estão gravados, e computadorizados, todos os seus dados genéticos, se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá cento e dois trilhões de metros de fita DNA, você terá cento e dois bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, daria para dar diversas voltas no sistema planetário, Dr. Loi vai dizer mais tarde, códigos de vida, não se originam espontaneamente, códigos de vida, não se originam de uma explosão cósmica, códigos de vida, não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida, foram plantados em você, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este Deus é o seu pai, é o seu Deus, Ele tudo pode! Deixa eu ilustrar isso de uma maneira mais simples, um pai caminhava com seu filho de quatro anos pela rua, eu acho que todos vocês concordam comigo, que toda criança, parece que fez um curso de pós-doutorado, em perguntas difíceis, não conhece ninguém que faça perguntas, mais difíceis do que as crianças, e o menino perguntou para o pai assim, papai, qual é o tamanho de Deus? O pai engasgou, não tinha uma resposta pronta para o menino de quatro anos, foi em silêncio, continuou caminhando, daqui a pouco ele escuta os roncos das turbinas, de um avião supersônico, lá nas alturas excelsas, o pai disse, filho, olha para cima, você está vendo aquele avião? O filho disse, sim papai, estou vendo, o pai perguntou, qual é o tamanho daquele avião, meu filho? O menino respondeu, pequeno papai, muito pequeno, estava muito longe, o pai pegou o menino, levou para o aeroporto, lá tinha um jumbão de mais de quatrocentos passageiros estacionados, o pai chegou bem perto, e perguntou, está vendo esse avião filho? Estou vendo papai, qual é o tamanho desse avião filho? Grande, esse é muito grande papai, o pai diz, filho, pois Deus é do mesmo jeito, se você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você, aí os seus problemas ficam enormes, mas se você está perto de Deus, meu filho, aí Deus é grande para você, aí os seus problemas ficam pequenos, agora eu sei que tudo podes, a segunda coisa que Jó descobriu irmãos, está aí no versículo 2 ainda, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, preste atenção nisso, você e eu não cremos em acaso, você e eu não cremos em sorte, você e eu não cremos em azar, você e eu não cremos em determinismo cego, você e eu não cremos em misticismo, você e eu não cremos em olho gordo, você e eu cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino, pode ter certeza disso, se você está passando um momento difícil, se você está passando por um vale, se você está passando por uma prova, se você está passando por um momento amargo, seja financeiro, seja de saúde, seja na sua família, isso não pegou Deus de surpresa, isso não desfez os propósitos de Deus na sua vida, Deus está trabalhando por você e não contra você, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se Ele está permitindo você passar por uma luta, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele vai transformar tudo isso para o seu bem, e você vai ficar mais maduro, e você vai ficar mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, terceira coisa que o jovem ia descobrir, pelo conhecimento que ele teve de Deus, ele reconheceu a sua profunda limitação, olha o versículo 3, na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, vamos entender isso aqui, quando alguém está sofrendo, como Jó sofreu, via de regra a pessoa faz duas coisas, ou se cala, estoicamente, tranca os dentes, ou fala, 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 Jó falou, Jó se defendeu, Jó se queixou, Jó perguntou, o tempo todo, quando você está sofrendo, você acaba falando muita coisa, muita coisa, que você não está entendendo, sabe porquê? Porque você e eu não enxergamos no escuro, você e eu não enxergamos na curva, Deus está vendo lá no fim, e Ele sabe que as curvas da estrada, não tiram o seu alvo de chegar lá no fim, o fim é a sua glória, o fim é o céu, o fim é a bem-aventurança, o fim é a vitória do mal, é a vitória do bem sobre o mal, é a vitória da verdade sobre a mentira, é a vitória de Jesus Cristo sobre o diabo, o fim é Jesus Cristo colocando todos os seus e os nossos inimigos debaixo dos seus pés, e nós com Ele, sem dor, sem lágrima, sem luto, reinando com Ele para sempre. Agora enquanto você está caminhando, você faz tanta pergunta, você fala tanta coisa, e eu também. Quando Deus começa a se revelar para Jó, mostrar sua grandeza, o seu poder, sua majestade, o seu controle sobre o universo, sobre todas as coisas, Jó põe a mão na boca e diz, meu Deus, quanta coisa que eu falei, sem entender. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? O sábio, é aquele que sabe, que não sabe. Porque o que você não sabe, é muito mais do que o que você sabe. Portanto, se você encontrar uma pessoa, que fica rotando em cima de você, muito conhecimento, e que quer passar como aquela pessoa que sabe tudo, conhece tudo, entende tudo, Bíblia, eu conheço de capa a capa, pode ter certeza, você está perto de uma pessoa que sabe quase nada, quase nada. é lata vazia que faz barulho. Então, deixa eu contar uma ilustração para você. Eu fui criado na roça, na roça mesmo, antes de luz elétrica, de estrada, de carro e tudo mais, quebrei muito milho, no muque. Quem sabe o que é uma roça de milho, na hora de colher, seca para colher, sabe muito bem a diferença, entre um restolho, que só tem palha e sabugo, e uma espiga boa, granada. A espiga boa, granada, na hora de colher, ela se tomba, ela se curva. O restolho, que só tem palha e sabugo, não se curva nunca, fica sempre empinadinho. Então, quando você encontra uma pessoa, muito empinadinha, saiba disso, é um restolho, só tem palha e sabugo. Porque é impossível, você conhecer a Deus, quem é Deus, sem se humilhar, sem se curvar, sem reconhecer, que você sabe, quase nada. Aplausos. Quarta coisa, que Jó descobriu, que mudou a vida dele, ele reconheceu, o seu limitado conhecimento, de Deus. Olha o versículo 5, comigo, eu te conheci, só de ouvir, mas agora, os meus olhos, te veem. Irmãos, eu entro em crise, com esse versículo. Sabe, porque eu entro em crise, com esse versículo? Lá no capítulo 1, versículo 8, Deus disse, sobre esse homem, não tem ninguém, na terra, semelhante a ele, homem íntegro, retamente a Deus, se desvio do mal. Isso não é rasgação de seda, de amigo, não. Quem está dizendo isso é Deus. Deus não tem uma opinião, se eu respeito a Deus, tem um diagnóstico. Agora, como é que esse homem, que Deus chama, do homem mais piedoso, da sua geração, pode fazer uma declaração dessa? Oh Deus, eu te conheci, só de ouvir. Agora, os meus olhos te veem. Não parece contraditório? Mas, para entender isso, eu vou fazer uma pergunta, para você. Você conhece a Deus? Conhece mesmo? Quanto você conhece? Quanto? Eu explico. Havia um homem, que nunca tinha visto o mar, brincando, eu acho que ele era mineiro. Um dia, ele faz uma viagem, para o litoral, e vê o mar, e ele fica encantado. diz, agora eu conheço o mar. Aproxima-se dele, um marujo, com a pele tostada, de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e diz, eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? João 17,3, diz que a vida eterna é esta, conhecer a Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviar-te. Sabe de uma coisa, que a própria essência, da vida eterna, é conhecer a Deus? Sabe o que você vai estar fazendo no céu, depois que você tiver, mil anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu, depois que você tiver, um bilhão de anos, lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu, depois que você tiver, um trilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Jamais haverá um tempo, na eternidade, onde você possa dizer, conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer, agora vou botar a vida, no piloto automático. Deus é inesgotável, em seu ser. O céu vai ser dinâmico. Bispo Júlia, poucos dias eu tomei um susto. Uma menina adolescente da igreja, chegou para mim e disse assim, pastor, pois não filha, ela disse assim, eu não quero ir para o céu não. Eu tomei um susto. Como? Eu não quero ir para o céu não. Mas você está maluca? O que aconteceu? Não, eu não quero ir não. Então me explica esse negócio. Ah pastor, ideia de céu que eu tenho, sabe o que é? Que eu vou estar em uma nuvem branca, com a harpa na mão, tocando, cantando, cantando, tocando, ai eu não aguento essa vida inteira não, eu quero coisa nova para a minha vida. Tem gente que acha que o céu vai ser chato. Se você não gosta de trabalhar, você está encrencado. Sabe por quê? Que a Bíblia diz que lá no céu não vão trabalhar. Seus servos o servirão. Agora pense comigo que nesse corpo frágil, que fica cansado, que fica doente, que fica velho, que fica caquético, nós conseguimos fazer coisas tão fantásticas, e diz Einstein que nós não usamos nem 10% do nosso potencial. Você já imaginou o que nós não vamos poder fazer, com o corpo 100% turbinado pela glória de Deus? Diz a Bíblia que você e eu vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Jesus entrava na casa fechada sem precisar abrir a porta. Jesus saia de Jerusalém e aparecia lá na Galiléia, sem precisar percorrer o trecho. Jesus subiu o assunto aos céus, fisicamente, e eu pergunto para você, qual a distância da terra ao céu? Com que velocidade Jesus foi para o céu? Porque se ele foi para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de dois mil anos, ele está logo ali na esquina ainda. O que significa isso? A Bíblia diz que nós vamos ser como os anjos, não que nós não vamos ter um corpo, mas significa que nós vamos viver em uma nova dimensão. Eu pergunto a você, com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Jesus Cristo disse para Pedro lá no Getsemane, guarda essa espada, se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos, com que velocidade eles viriam? Os anjos não estão mais, não precisam, e não estão presos, as mesmas leis que nos governam aqui, pois o nosso corpo de glória, vai ser assim, nós vamos estar lá, nós iremos a cá, nós subiremos, nós desceremos, com a mesma velocidade, porque nós habitaremos, novos céus, e nova terra, e nós vamos conhecer a Deus, e nós vamos glorificar a Deus, e nós vamos trabalhar para Deus, e nós vamos amar a Deus, e nós vamos fluir a presença de Deus, agora eu entendo o Jó, agora eu entendo o Jó, ele está só arranhando a superfície, e você e eu também, tem muito mais, tem infinitamente mais, então continua, a ordem do profeta, conheçamos, e prossegamos, em conhecer o Senhor. A última coisa que mudou a vida de Jó, confira comigo, que está no versículo 6, por isso eu me abomino, e me arrependo no pó e na cinza, ponto, 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 entendi nada de novo, muito difícil, como é que eu vou entender, esse homem que o próprio Deus, diz que ele é o mais piedoso, está se abominando, e se arrependendo, no pó e na cinza, eu esperar uma confissão dessa, de um ladrão, de um assassino, mas do homem mais piedoso, é chocante, explicação, as pessoas que mais lamentam, e choram os seus pecados, não são as que mais pecam, são as que mais perto de Deus, andam, quem está longe de Deus, irmãos, nem convicção de pecado tem, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você anda com Deus, quanto mais intimidade, você tem com Deus, mais você vê a enormidade do seu pecado, e mais você lamenta, pelo seu pecado, pois bem, veja comigo, por favor, agora o versículo 10, ele é a chave hermenêutica, deste livro, mudou o senhor a sorte de Jó, quando ele chorava, pelos seus amigos, e o senhor, deu-lhe o dobro, de tudo, quanto antes, possuía, você já fez, uma pergunta, por que que Deus, mudou a sorte de Jó, enquanto este, ou quando este, orava pelos seus amigos, você já fez essa pergunta? Por que? Então deixa eu fazer, uma pergunta para provocar, o que que você sente, quando alguém fala mal de você? Você fica feliz? Você celebra isso? Você chega na igreja, e diz, bispo, juro, eu estou tão feliz hoje, o que foi filho? Estou falando mal de mim, o senhor sabe, que isso é uma delícia, eu estou tão feliz com isso, é assim que você reage? O que que vocês acham, que Jó sentiu, quando os seus amigos, disseram assim para ele, você é um ladrão, você é um adúltero, você é louco, você ficou rico, porque você roubou os órfãos, e as juvas, o que que vocês acham, que Jó sentiu, ficou feliz da vida? O que que Jó fez? Jó se queixou, se queixou, se defendeu, se defendeu, se defendeu, se defendeu, se defendeu, e quem se defende, sabe o que tem no coração, às vezes? Mágoas, dores, ressentimentos, sabe o que Deus está falando para este homem? Meu filho, saia, saia, dessa arena, da autodefesa, meu filho, entre meu filho, e na brecha da intercessão, enquanto você ficar se defendendo, Jó, vai ter mago no seu coração, mas quando você começar a orar, por esses homens que acusaram você, você vai ficar curado, você vai ficar liberto, você vai ser restaurado, sabe o que que aconteceu? As cinco áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó, Deus restaurou todas elas, bendito seja Deus, primeira área que Deus restaurou, confira comigo, lá no versículo 16, Deus restaura, a saúde de Jó, depois disso, viveu Jó 140 anos, viu, seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração, eu acho que não ficou nem cicatriz, nem sequela, completamente curado, Deus está aqui hoje irmãos, Ele é o Jeová Rafa, Ele pode curar a sua enfermidade, Ele é Deus, segunda área que Deus restaurou, versículo 12, área financeira, se você comparar 1,3 com 42,12, você vai notar que Deus deu tudo em, dobro, eu quero dizer para você, que Deus está aqui hoje, Ele é o Deus da restituição, Ele pode restaurar a sua vida financeira, Ele pode levar você mais além, na sua vida financeira, Ele é o Deus da restituição, terceira área que Deus restaurou, área das amizades, confira comigo os versículos 8, a partir do 8, eu acho isso maravilhoso, bispo Júlio, porque, os amigos de Jó, que acusaram a Jó, Deus chega para eles, e diz assim, vocês estão lembrados daquele homem, que vocês, criticaram, acusaram, pois é, aquele homem, é mais justo, do que vocês, então, eu não vou, ouvir a oração de vocês, vocês vão ter que ir lá, naquele homem, que vocês criticaram, para que aquele homem, que vocês criticaram, ore por vocês, e quando Ele orar por vocês, eu vou restaurar vocês, sabe o que Deus está fazendo aqui? Honrando Jó, honrando Jó, eu vou dizer uma frase aqui, se você esquecer tudo que eu falei, mas lembrar dessa frase, me dou por satisfeito, e a frase é essa, cuida bem, da tua integridade, e Deus cuidará da tua reputação, você não tem que se defender, você tem que viver com Deus, porque quando você vive com Deus, Deus defende você, quando você vive com Deus, aqueles que criticaram você, vão ter que voltar a você, e mudar de opinião a seu respeito, Deus restaurou Jó, e Deus restaurou os amigos de Jó, quarta hora que Deus restaurou, o casamento, porque a Bíblia não diz que casou com outra, eu quero crer, que restaurou o casamento com a mesma mulher, agora pense comigo, com a cabeça de um brasileiro, só um pouquinho agora, quando Jó estava numa magrela, a mulher dele olhou para ele e disse, morre homem, morre, mas morre logo, agora Jó está curado, agora Jó está rico, agora Jó está no topo da pirâmide, o que que vocês acham, que se ele fosse brasileiro, ele falaria para ela? morre mulher, morre, talvez você diria, é minha filha, a fila andou, agora eu estou noutra, mas deixa eu dizer algo para você amado, Deus é especialista em pegar os cacos, e fazer um vaso novo, Deus é especialista em curar feridas, em restaurar relacionamentos quebrados, para Deus não tem impossíveis, você que está pensando em desistir do seu casamento, não desiste não, invista nele, Deus pode fazer um milagre, Deus pode dar espírito de perdão ao seu coração, eu achei muito curioso, que há pouco tempo uma mulher chegou para mim, e disse assim, pastor, eu estou vindo aqui dizer para o senhor, que eu vou me divorciar, eu tomei um susto, como é que é o negócio? Eu estou dizendo para o senhor, que eu vou me divorciar, eu falei, verdade? É verdade sim senhor, e eu pergunto, mas por quê? Ela disse assim para mim, secou, 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 não tem mais nada, secou, o sentimento secou, olhei para ela e disse, secou filha? Mas se secou, tem esperança, ela regalou os olhos, o senhor está maluco, tem esperança? Você não leu na Bíblia lá, que Deus fez a vara seca de Arão florescer? Pois Deus faz florescer o que está seco no seu coração, disse pastor, o senhor endoidou, eu estou falando para o senhor que morreu, está claro agora, morreu, está claro? Ou para você botar legenda? Falei, morreu filha? Mas se morreu, tem esperança, você não leu na Bíblia lá, que Jesus ressuscita os mortos? Pois ele pode fazer ressuscitar o que está morto, aí no seu coração, tem esperança, pastor, o senhor endoidou, o senhor não está me entendendo não, estou falando para o senhor que acabou, não tem mais nada, acabou, está claro agora? Falei, acabou minha filha? Ué, mas se acabou, tem esperança? Ué, você não leu na Bíblia lá, que Deus chama a existência, as coisas que não existem? Se ele chama a existência, as coisas que não existem, ele pode chamar a existência, o que não está mais no seu coração, você não vai separar essa semana não, você vai orar comigo uma semana, depois você volta aqui. depois de uma semana ela voltou e disse, pastor, acabou, eu falei, acabou o que filha? A vontade de divorciar, estou animada, Deus está curando a minha alma, e curando o meu casamento, com Deus não há impossíveis, louvado seja o senhor, a quinta e última área que Deus restaurou, foram os filhos, você nota comigo no capítulo 1, versículo de número 16, aliás, versículo 13, também teve outros sete filhos e três filhas, e Deus restaura, mas você pode fazer uma pergunta curiosíssima, pastor, eu não estou entendendo, se Deus devolveu tudo em dobro, e Jó antes tinha dez filhos, quantos ele deveria ter agora? Vinte, então não foi tudo em dobro, deixa eu explicar isso bem, talvez fazendo uma correção, para um tipo de comunicação, de fala que nós usamos muito no Brasil, quando morre alguém na sua casa, na sua família, família de Deus, preste atenção nisso, quando morre um filho, você não perdeu um filho, como aquele pai que voltou do cemitério, depois de enterrar o seu filho, e o amigo vai e dá um abraço nele, ele disse, meus sentimentos, eu soube que o senhor perdeu o seu filho, o pai disse, não senhor, eu não perdi o meu filho, você perde alguém, quando você não sabe onde ele está, com quem ele está, eu sei onde está meu filho, eu sei com quem está meu filho, meu filho está no céu, meu filho está com Jesus, eu não perdi o meu filho, Jó agora tem dez filhos no céu, Jó agora tem dez filhos na terra, Deus restaurou e restaurou completamente, sabe o que Satanás queria com Jó? Colocá-lo longe de Deus, sabe o que Satanás conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus, sabem porquê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados, que grande Deus nós temos, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor agora, e pelos séculos eternos, aleluia, amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Amém. Amém.